É o seguinte, eu tive uma loucurinha ontem à noite, pensando nas receitas que eu ia gravar aqui pra vocês, eu falei, eu nunca vi, e provavelmente tenha, risoto de milho com bacon. E eu fiquei com vontade de comer isso, a gente vai testar agora pra saber se isso é bom. Com vocês, então, risoto de milho com bacon. Vambora, vamos cozinhar. Então é o seguinte, a gente vai começar já no jeito, eu vou fazer um básico pra ver o que acontece. Se eu fosse fazer, de repente, uma coisa mais cabeçuda, eu com certeza tostaria esse milho. Caduzinho me ensinou a fazer um melhor creme de milho que eu já comi na vida, utilizando, inclusive, as cascas do milho verde. Muito bom, muito bom mesmo. Um dia eu passo essa receita pra vocês. Então eu vou tirar aqui, ó, esse é aquele milho cozido, docinho, do mercado. Eu amo esse milho, pra fazer salada, eu já falei dele aqui algumas vezes, né? Ele tem um doçor diferente, assim, ele é mais doce, gosto muito. Então eu vou picar aqui ele e vou jogar dentro do liquidificador com um pouquinho de água. Vai tudo aqui pra dentro. Então aqui, ó, aguinha, já vou colocar um pouquinho de sal, bateu. Legal, milho batido, bem batido. Vou peneirar, não quero os grumos, só quero o saborzão do milho comendo solto. Então a gente vai tirar o néctar do milho aqui, ó. Cara, eu gosto de tudo com milho, assim, ó, curau. O Alan chegou falando aqui hoje pra gente que tinha comido um curauzinho na hora do almoço. Cara, tudo com milho é bom. Pra mim, broa de milho, tudo, tudo. Gosto muito. Então olha só o que a gente tem aqui, ó. Só ver. Já é bom. Eu já tomaria isso daí. Nossa, que delícia, cara. Como pode, né? Esse milho é muito bom, ele é docinho e tá com o salzinho que eu coloquei, já tá lindo. Vou picar cebola e alho. Vou cortar o bacon em cubinhos. Então eu vou começar assim, ó. Vou aquecer a panela, vou entrar com o bacon. Vou esperar o bacon fritar rapidinho, deixar ele um pouquinho crocante. Olha só, esse primeiro bacon que eu fritei aqui, ó, eu vou reservar ele e eu deixei ele bem crocante. Por quê? Esse daqui eu vou jogar por cima. Não é o bacon que vai ficar no meio do risoto. Vou colocar o outro bacon agora e esse bacon é o seguinte. Eu já vou entrar com a cebola, junto, tá? Confia no pai. Vou entrar já com o alho. Mexeu tudo. Esse daqui é o corinho que eu joguei também pra fritar junto, mas eu vou tirar. Dá aquela boa refogada, aquele amorzão acontecendo aqui. Cheirão que tá aqui. Cebola, bacon e alho. Você imagina a força disso no ambiente. Vocês perceberam que eu não coloquei manteiga nem outra gordura pra fritar aqui. Eu tô utilizando a própria gordura do bacon. Então é o seguinte, ó. Eu já vou tirar a pele. Já tem sabor aqui. Não preciso mais dela. Vou adicionar o arroz. E vou fritar isso daqui muito bem. Aqui eu já tenho um caldo de legumes. Prático. Tostei um pouquinho de vegetais que eu tinha. Cebola, salsão, cenoura, tudo que eu tinha na geladeira de talos, talo de coentro, talo de salsinha, cebolinha. Vai tudo ali. Tosto um pouquinho no forno, vai pra panela, deixa reduzindo ali por uma horinha e meia. Já tenho um caldinho de legumes pra usar. Depois de fritar muito bem aqui, o grão do arroz, vinho branco. Ó, já tá com cor de delícia isso daqui. Deixa evaporar. Então aqui, ó, quando eu jogo o vinho, o que eu preciso? Antes de começar a colocar o caldo, vem cá. Ó, secou tudo, certo? E ele vai começar a pedir agora outra coisa. Ele vai começar a grudar de novo na panela. O que a gente dá quando ele começar a grudar? O líquido que ele precisa. Aí sim a gente começa a entrar com o caldo. Então evaporou o vinho, pegou de novo na panela, vem com o caldo. Eu vou falar pra vocês, não tem essa nóia de ficar mexendo o risoto do início ao fim não, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou mexer o meu aqui muito. Ó, joguei e dei aquela mexidinha, certo? Vou jogar mais uma conchada. Eu não vou mexer o meu risoto. Vamos ver se ele vai ficar cremoso. Aguarde. Deixa aqui nos comentários. O que vai dar esse risoto? Vai ficar cremoso ou não vai ficar cremoso? Não precisa ficar. Não precisa. Não precisa. É a hora de show agora. Já cozinhei esse grão aqui por aproximadamente 5 minutinhos. Ele tá bem al dente, acabei de experimentar. E aí, eu acho que eu vou dar margem pras pessoas aqui nos comentários. Ah, vai ficar muito cremoso esse risoto porque você tá usando milho e tem amido. Não. Eu acho que já saiu esse vídeo. Se não saiu, vai lá no canal da Rede Bistec. Eu fiz recentemente uma receita de suple, que é o bolinho de risoto. E eu falei sobre isso. Eu fiz um arroz somente com tomate. Vai lá ver se ficou cremoso esse vídeo. Dá uma conferida lá. O link tá aqui na descrição do vídeo. Depois de 5 minutos, então, como eu tenho realmente bastante amido aqui, eu preciso que o grão já esteja al dente pra já caminhando pro cozido. Então, eu vou entrar aqui com o milho. Vou mexer. Ah, isso vai dar boa, tá? Olha a corzinha do amor aqui. Hehehe. O que eu vou fazer já aqui, ó? Eu vou experimentar o sal. Eu sempre tomo cuidado com risoto porque vai o parmesão no final. Deixa eu ver. Hum. Só dá um ajuste fino no sal. Aqui cabe também uma pimentinha. Ó, pontos de atenção aqui pro nosso risoto de milho. Por conta do amido, ele pega realmente no fundo com uma facilidade. Assim como quando a gente faz um creme de milho, que a gente tem que dar uma cuidadinha de não pegar. Nada que tem que ficar ali. Mas vai, quando ele for reduzindo, que ele vai engrossando, vai dando uma soltadinha porque você não quer grudar o seu risoto. Inclusive, o meu tá pronto, então eu vou desligar. Vou adicionar um tiquinho de manteiga, não muito. Vou vir com o bonitinho do parmesão aqui, ó. Dá aquela mexidinha. Eu não vou deixar vocês verem a minha reação. Só no final, quando eu colocar no prato. Segura, coração. Eu vou ficar em silêncio agora. Vou me dedicar a um momento. Olha isso. Olha isso. O que que eu fiz aqui, ó? Rapidinho. Eu fiz um poché, porque bacon, milho e ovo, aí é casamento perfeito, né? O que que você acha? Eu acho que é um espetáculo. Vem cá, vamos ver se esse ovo deu certo primeiro. Olha só, que coisa. Ele pega um pouquinho de tudo. Faz aquele balaio aqui, ó. Olha essa colheradinha. Hum. É bem gostoso. É diferente. Sabe aquela comida que você tem vontade de ficar comendo? É isso, assim. É bem gostoso. Funciona. Eu acho que a gente perde só um pouco da característica do risoto, por conta justamente da força do amido do milho. E tem como tirar um pouco dessa força do amido do milho. Mas eu gostei bastante, tá? Se eu comesse em algum lugar, dependendo da maneira que fosse me servido isso, eu ia achar muito interessante e ia gostar bastante. Se é algo que eu vou ficar fazendo sempre em casa, primeiro que eu não como muito risoto. Mas não seria a minha principal escolha pra fazer um risoto. Porém, gostoso. Com certeza você precisa fazer na sua casa, porque eu sei que vai ter gente que vai amar isso daqui. É uma delícia. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. A gente se vê na próxima. Valeu. Tá bem gostoso.